Agora vamos à rubrica livre de hoje em que lhe apresentamos o World Lifestyle 2010. Trata-se de um prémio e exposição das marcas de excelência e prestígio socialmente responsáveis eleitas por um conjunto de personalidades de vários quadrantes da sociedade portuguesa a quem se reconhece um padrão elevado de bom gosto e exigência de qualidade e que constituem a sua comissão de honra em benefício de um projeto de inclusão social da SIG Esperança. Conosco, Isabel Galrissa Neto da Comissão de Honra do World Lifestyle 2010 e Rui Moreira de Sá da organização. Olá, bem-vindos. Olá, muito boa tarde. Olá, muito bom estar. Pois então vamos falar sobre este troféu fantástico, esta ideia excelente, esta iniciativa que visa, como nós dissemos, premiar ao fim e ao cabo marcas que de facto tenham para já esta noção do que é ser socialmente responsável. É a parte mais importante deste prémio, a questão do socialmente responsável? É uma das facetas, digamos, do conceito, porque ao mesmo tempo que as marcas saem prestigiadas porque são eleitas por um conjunto, como a Adelaide referiu, um conjunto de personalidades a quem é reconhecido um padrão de bom gosto e exigência de qualidade, portanto ao mesmo tempo que elas saem prestigiadas por isso, por outro lado apoiam ao mesmo tempo o projeto de inclusão social da SIG Esperança, que são duas das vertentes, digamos, deste conceito, ao mesmo tempo também que estimula de alguma forma a qualidade e exigência de qualidade nas empresas portuguesas, que tanto é necessário. Estamos a falar só de empresas portuguesas? Bom, haverá marcas, atualmente as marcas são globais internacionais, portanto haverá marcas portuguesas, estamos a falar também de praticamente todos os bens de consumo, são cerca de 200 e tal bens de consumo e onde os portugueses podem votar, presumo que já lá iremos, mas podem votar através do site, portanto para envolver todo o Portugal, todos os portugueses, neste projeto de facto em benefício de um projeto de inclusão social da SIG Esperança, que será divulgado em breve, ainda mais porque estamos no ano europeu contra a exclusão social. Pois é, pois é. Então quem vai escolher ao fim e ao cabo não são só os portugueses, não é? São os membros da Comissão de Honra. São os membros da Comissão de Honra também. E os portugueses depois também podem votar e têm direito, digamos que o voto deles também conta para a escolha, digamos, da marca, digamos, da marca eleita e, talvez, estavam a falar dos cremes e dos espectadores solares, vai de protetores solares, automóveis, uma série de bens de consumo, não é? Profumes, vestuário, enfim, e a marca que é escolhida, digamos, e que é muito prestigiante para a marca, que recebe o tal troféu, um prémio, enfim, mais um conjunto de benefícios, depois fará parte de um livro, precisamente, das marcas de prestígio e qualidade socialmente responsáveis. O socialmente responsável, como se sabe, no fundo, tem a ver com as empresas fazerem mais do que o seu objeto social exige, não é? Portanto, terem uma contribuição para a sociedade onde estão inseridas, não é? Seja em que campo for, seja, enfim, do ambiente à saúde e aspectos sociais, portanto, a empresa faz mais do que tu quer, digamos... Não é só faturar, não é? Não é só faturar. Para falar bem de pressa, não é só o dinheiro que se faz, enfim, mas é também a maneira como se trata os trabalhadores, por exemplo, também, não é? Certamente, com certeza. Tudo isso aqui na conta. Isabel, faz parte desta comissão de honra? É uma honra, é uma honra, mas eu acho que este projeto é, de facto, muito inovador, se bem que já tenham existido outras iniciativas anteriores e acho que nós, portugueses, somos, naturalmente, um povo solidário, mas eu penso que, se calhar, Adelaide partilha desta minha opinião, tendo vivido fora, eu trabalhei em Inglaterra, trabalhei no Canadá, há uma consciência social mais estruturada e mais contínua. Nós temos, por exemplo, agora, infelizmente, esta situação do Haiti, se calhar todos pensamos em que é preciso ajudar. Eu acho que é preciso, ao longo de todo o ano, ter esta consciência que, por pouco, nós todos podemos ajudar outros. E, portanto, este projeto reúne essa inovação de uma forma diferente, ir buscar a possibilidade de ajudar. Portanto, é preciso ser-se criativo. Isso não custa muito dinheiro, ser criativo. É a questão de, eu também acho que alguém que usa a sua visibilidade para poder ajudar outros a fazer a sua missão e é um privilegiado por o poder fazer. E, portanto, esta questão de podermos dar visibilidade e dizer às pessoas que há muitas maneiras de ajudar os outros e não vamos explorar por grandes catástrofes, grandes tragédias, para mostrar a nossa solidariedade. E dá uma forma, eu sinto-me privilegiada por estar neste, não pomposo, comissão de honra. Então, eu acho que se a minha exposição pela área dos cuidados paliativos, pelo trabalho que faço no Parlamento, se ajudar a que outras pessoas tenham uma vida melhor, eu acho que nós temos de ter isto mais estruturado. E, portanto, não ser só no Natal, não ser só quando há catástrofes, ensinar, por exemplo, aos nossos filhos, há bocadinho falava-se aqui dos protetores, quer dizer, nós podemos ensinar as crianças, desde pequenas, a que podem fazer coisas pelos outros e estruturar a nossa sociedade de outra maneira. É sempre possível. E como é que já se reuniram para considerar estas marcas? Já se falou sobre o assunto, nós, e acho que posso desvendar, se me permite, já gravámos alguns spots para poderem ser exibidos na SIC Generalista, estou bem informada, acho eu, e podermos apelar precisamente a que as pessoas, indo, por exemplo, ao site da SIC Esperança, e está de parabéns mais uma vez a SIC Esperança, indo ao site da SIC Esperança, as pessoas poderem votar e com isso aumentarem a expressão que as marcas, ou do contributo que as marcas vão dar ao tal projeto de inclusão social. Portanto, este é um projeto que há de correr até maio, inclusive há aqui outra questão interessante, e Adelaide fez referência a isso na introdução, a questão da exposição. Muitas vezes por trás das marcas estão histórias, e é muito engraçado, se calhar todos nós nos lembramos, já se falou hoje aqui de marcas, porque há marcas que nos acompanham desde a infância, e as pessoas não se lembram muito disso, portanto, também há uma oportunidade, eu acho que aqui há um grande conceito em termos de criatividade muito interessante, e se com a criatividade ajudarmos outros que precisam, eu acho que se junta aqui também. Então, esta exposição de que a Isabel estava a falar, então as marcas vão ter a oportunidade para falar de si. Precisamente, portanto, será no Casino Estorilo, em maio, 15 a 18 de maio, onde vão estar presentes as marcas eleitas, e onde vão contar a sua história, a história das marcas, geralmente é extraordinária, como é que, pela criação do gênio humano e pela gestão, como é que se chegaram a marcas de elevada qualidade, desejadas pelos consumidores, e então podem contar a sua história, enfim, através de vídeos, ou de várias formas, como é que chegaram a este patamar de excelência. É também um exemplo, enfim, para todos, não é? Claro, claro sim. Portanto, é esta exposição que depois haverá, logo que as marcas sejam, logo que se termina a votação, não é? Será no fim deste mês, os membros da Comissão Nouveia já votaram, vai-se juntar os votos dos portugueses, e depois vai ser eleita a marca mais votada em cada categoria. Como disse, dos refrigerantes, aos automóveis, enfim, confeções, cosméticas, serviços, enfim, portanto, aqui fica o apelo, digamos, no fundo aos portugueses, a que a gente está a ouvir, para irem ao site da Cico Esperança, através do qual podem votar nas marcas, podem escolher os vários, mais aquelas que gostam mais, que preferem e que consideram que sejam também, além de boa qualidade, de qualidade, que sejam, enfim, socialmente responsáveis, e fazer daquilo até um entretenho em casa, digamos, não é? Claro, e é muito fácil, ao votar, está a ajudar. Isto é fácil, voto e ajude. E eu acho que é muito esta questão. Ainda por cima, hoje em dia, há tanta coisa que se faz na internet, gasta-se, em opinião, horas a mais na internet, então é um minutinho para irem ao site da Cico Esperança e clicarem no projeto World Lifestyle e ajudarem outras pessoas. Isabel está muito bem acompanhada na Comissão de Ombro. Ui, é um prazer, é um prazer. Eu posso não me lembrar de todos, com certeza, mas tenho a minha amiga Laurinda Alves, tenho o Sr. Comendador Rui Nabeiro, que é uma pessoa que também tem, noutras tantas áreas, nomeadamente na dos cuidados paliativos, o Rui Veloso, e portanto, estou-me a lembrar assim demais com a diretora da Cico Mulher, portanto, há um conjunto de pessoas e eu acho que isso também é bom, essas boas companhias, essas boas companhias ajudam-nos a sentirmos bem. Claro que sim, claro que sim. Quer mencionar mais alguns nomes? Enfim, a lista é enorme, é presida pelo Dr. Rui Vilar, que entendeu prestar o António Câmara, eu vou tirar os doutores e os engenheiros, fica mais simples. Os nomes é como nós, é o que nós somos. Os nomes é o que nos define, exatamente. Portanto, António Câmara, Eunice Munhoz, o Faria de Oliveira, a Soutora Isabel Neto, Isabel Joné, precisamente, Manuel Lianos, Manuel Salgado, o Sobrinho de Simões, Maria do Rosário Carneiro, Paulo Teixeira da Cruz, já referiu o Rui Nabeiro e o Rui Veloso, Sofia Carvalho. Sofia Carvalho. Portanto, enfim... Bem acompanhada, sem dúvida nenhuma. Então, agora está feito o convite, as pessoas têm que ir ao site da Cico Esperança e votar para ajudar. Votar para ajudar. E para depois, em maio, 15 a 18 de maio, se fazer esta exposição e entregar-se o prémio a cada categoria. O prémio no Jantar de Gala, em cada categoria. No Casino de Estoril. No Casino de Estoril. Enfim, para quem gera marcas, se por acaso... As marcas em princípio estão todas no site, mas se por acaso houver alguma marca que não esteja, porque são muitos produtos, não é? Que diga à organização que nós colocaremos imediatamente também para ser alvo de votação, não é? Claro. Muito bem. Obrigada aos dois por ter... Obrigada. Obrigada, Isabel. Obrigada. Obrigada.